Acontece no dia 14 o passeio ciclístico promovido pela Polícia Rodoviária Federal e logo em seguida a corrida de rua. Ao meu lado está o superintendente da Polícia Rodoviária Federal da Amapá, Clebson Sampaio. Espetor, hoje já está tudo sendo preparado aqui, já tem aqui o troféu, medalha, passeio ciclístico e também da corrida que vai ser promovida pela PRF, né? Correto. Primeiro quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando a todos os ouvintes e telespectadores do Grupo Record. Na verdade, a intenção é festejar com a nossa sociedade, né? No último sábado, dia 6 de julho, nós completamos 30 anos de Amapá, 3 décadas de Amapá. A PRF já se encontra aqui no Amapá há 3 décadas. E quando for no dia 24 de julho, a PRF como um todo completará 96 anos, uma instituição quase centenária. Então, a gente, ano passado, fez de uma maneira de atendimento às comunidades do entorno. Esse ano a gente resolveu fazer diferente, fazer chamar a comunidade para festejar com a gente em dois eventos. O primeiro, como você falou, é o passeio ciclístico. Vai ser dia 14 agora de julho, no domingo. Nós vamos fazer a concentração, saída e chegada na frente da nossa sede lá na Zona Norte. Ela está em construção, mas aí na frente vai estar toda preparada para receber todo mundo. Então, a gente vai sair, concentração começa às 6 da manhã, às 7 da manhã a gente sai. Ali na Zona Norte, do lado do CETRAP, do lado do Conjunto Vitória Regia, é a Tancredo Neves 201 São Lázaro. Então, a gente vai sair de lá. Os 500 primeiras pessoas que chegarem, não precisa de inscrição, os 500 primeiros que chegarem vão receber a camisa e vão receber uma numeração. Aí você me pergunta, por que essa numeração? É porque no final do passeio a gente vai ter sorteio de duas bikes e de kits de segurança para os ciclistas. Capacete, farol dianteiro, lanterna traseira. Então, a gente quer comemorar mesmo com a nossa comunidade. Aí o pessoal pergunta assim, mas, inspetor, e se eu chegar depois dessas 500? Aí você já não vai ter a camisa, mas vai participar do sorteio do mesmo jeito. Então, se tiver mais do que 500 pessoas, a gente já não vai ter a camisa, mas vai participar do sorteio, vai receber o número e vai participar do sorteio. Então, esse é o primeiro momento. A gente sai da nossa sede, faz o contorno em frente ao bombeiro da Zona Norte, vai até a nossa primeira unidade operacional em Macapá, que é lá do quilômetro 8 da BR-210, faz aquela foto lá com todo mundo e volta para a sede. Aí, nessa chegada, a gente faz o sorteio. Isso no dia 14 de julho. Já no outro domingo, dia 21 de julho, nós vamos ter a nossa corrida de rua, ou corrida de BR. Você que já corre há muito tempo aqui, e quem não corre, venha participar com a gente. Vai ser uma corrida na BR-210. São seis quilômetros. E aí a gente já tem inscrição. A corrida é www.esportecorrida.com.br. Já estamos no terceiro lote, é o último lote. Então, venha, se antecipe, entre lá, faça a sua inscrição e venha participar com a gente. A gente vai fazer a corrida, você já se inscreve, você vai recebendo o seu kit, a sua camisa, a sua numeração com chip. Você correu, você caminhou, pode caminhar, não tem problema nenhum. Você já chegou, já recebe essa medalha aqui, que a gente tem alusão aos 30 anos da Amapá, 96 anos de Brasil, e atrás uma alusão aos 30 anos da Amapá com o mapa da Amapá. Então, você já vai estar ali. E quando chegar, porque sabe que o pessoal que é profissional, chega com 15, 20 minutos, né? E quem é amador, quem vai caminhar, vai chegar com uma hora. Então, a gente vai ter um show da Tati Taylor, a partir das sete da manhã até as nove, com a Tati Taylor. Também o tempo que a Chip Macapá vai ver quem são os vencedores, para pagar a premiação. A premiação é essa que, para o primeiro lugar é 1.500, para o segundo lugar é 1.000 e para o terceiro lugar é 500. Elite masculino e feminino. E também nós temos a categoria dos cadeirantes, a categoria dos cegos, que também a premiação é a mesma. É igual para todo mundo, é inclusão mesmo. E também teremos, claro, uma categoria para a PRF, que são os PRFs, os servidores administrativos, os estagiários, terceirizados, que prestam serviço na PRF. Então, essas são as categorias. Mas, esse seu número de inscrição também, no final, nós vamos também, na corrida, sortear três bicicletas de alumínio, área 29. O que a gente quer é incentivar as pessoas a praticar o esporte, a ter não só a caminhada, a corrida, mas também o ciclismo. Para isso, a gente está convidando você, e convidando toda a sociedade amapaense, a participar com a PRF dessa festa. Obrigado, subretendente, pelas suas informações. Então, esses são os detalhes. O convite está feito aqui pelo subretendente. Primeiro momento, no dia 14 deste mês, tem o passeio ciclístico, e no dia 24, vai ter, 21, na verdade, dia 21, vai ter a corrida de rua a seis quilômetros, e você pode participar e não perder esse grande evento promovido pela Polícia Rodoviária Federal. Volto com você no estúdio.